Bom dia, 13 de novembro de 2017, eu quero mostrar aqui um pé de pitangatuba que está produzindo fruto pela primeira vez. Ele está bem bonito, em um vaso de 20 litros. Está bem bonito, ele abriu bastante para as laterais e ficou bem bonito. Além desse fruto, esse fruto é o maior que tem, é o primeiro que saiu. Mas tem outros aqui, tem uns menores aqui, tem bastante flores ainda, que acabaram de sair. Tem bastante flor aqui. O fruto mesmo é esse, a única que saiu foi esse por enquanto. Mas está bem bonito, já como na primeira vez, uma cebolinha. Aproveitei o vaso aqui, uma cebolinha que eu gosto. Uma panorâmica dele inteiro. Ele é bem legal. Ótima fruta para vaso.